Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que ver aqui mais um vídeo pra vocês de escape. E assim, nós estamos aqui junto com meu pai. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, estamos aqui para escapar do... do... como é que é o nome, pai? Do escritório. Isso, do escritório, porque a gente tava trabalhando, né, pai? Sim, esse aqui sou eu, seis horas da tarde, querendo ir pra casa, vamos escapar. Vamos, na sexta-feira, né, pai? Isso, exatamente. Então vamos lá, ó, eles já abriram aqui, a gente vai entender, né? Já, já tava... quem que traz uma furadeira pro trabalho? É, já era um plano de fuga, né? É, já ia escapar sem o chefe dar muito trabalho. E a gente tá pisando a papelada, ó, essa papelada não importa pra nós. Ó, tô logo atrás de você aí, Ju. Beleza, cheguei. Isso aqui, o que será que é isso? Isso aqui branco? Não sei, mas é melhor não encostar. É, eu acho que é cola. O pai foi de um lado, eu fui do outro. Isso. Isso aqui é uma caneta ali, isso aqui é tinta de caneta, Ju. Aham. Eu acho que é, né? É, deve ser. Deve ser porque tem uma caneta caída ali do lado. É, então, né? Ó, agora vamos pular aqui nas canetas. Ai, meu Deus, socorro. Aí. Cuidado. Yey. Tchau, tchau. Pulando as canetas, porque as canetas são maiores que a gente, tá? Sim. Olha, o café está meio quente. Tá forte, tá forte. Isso, tá forte. Mas tá quente também. Se você olha lá na frente, tá saindo fumacinha do café, ó. Tá vendo? Aham. Coitado daquele cara ali, ó. Tadinho. Qual? Aquele ali, ó. Ah, eu no meio ali? É. Ele tá falando que tá queimando. O café tá meio quente. Coitado. Mas olha o tamanho dessas canecas. O pessoal trabalha aqui, é tudo gigante. Só pote. É tudo gigante. Você viu que tem uma cafeteira aqui, banhando? Aham. Por um instante já, porque era um carro. Mas é uma cafeteira. Não, é uma cafeteira. Ó, gente. Aqui o café. Estamos pulando o café. Vamos cascar aí. Ó, se a gente tá pulando aqui no café, a gente não devia tá com dor nos pés, porque a gente tá queimando os nossos pés. É, isso é verdade. E a gente não afunda também no café, né? Que tá na tícara. O café, ele tá duro. Sim. Tá. Ele tá falando pra gente vir pra cá, mas... Isso. Deixa eu sair daqui! Nossa, esse aqui é o boss. É o chefe. Olha, ó, o chapéu dele é de dinheiro, a roupa é de dinheiro, o bastão tem um dinheiro. Ele é da grana mesmo, né? É. Tadinho, gente. E tá preso trabalhando. Me ajudem! Trabalho escravo isso daqui, não pode. É, na verdade, esse aí é o último que tentou escapar do escritório e não conseguiu. Ele veio parar. Isso é o que vai acontecer com a gente se a gente não escapar, eu acho. Também acho, pai. Oi? Não precisa vir pra cá, é por aqui, ó. Vem. Ah! Não consegui. Calma. Não consegui. Tem que pular aqui, ó. Tá. Uh! Consegui! Não! Nossa! Não, você tá comigo? Você caiu lá embaixo. Eu consegui cair uns três andares de uma vez. Vai, pai. Ah, não. Peraí que tá travadão aqui. Agora a gente tá numa... É... Na ventilação, né? Vamos ver aqui. Uh! Vamos pulando, vamos... Vamos pular. Ai, meu Deus. Ai, que bonita essa estante colorida. Tá. Aqui tem um cabelo. Nossa, agora eu consegui chegar na tubulação. Chegou? Então vem. Olha, pai. Ele tá tudo contratando segurança só pra gente não sair. Ali, ó. Ah, ele tá dando instruções pra segurança. Você viu que tem uma peruca aqui no chão? Não vou no chão aqui. Aham. E tem uma câmera aqui, ó. Que ela não segue. Aqui, ó. Será que ela segue? Sim, ó. Quer ver? Oi, ó. É verdade. Ela segue. Que maneiro. Legal. Tá. O boss tá preparado. Ele colocou o laser aqui pra gente não escapar do escritório. Aham. Meu Deus. De onde você instalou tudo isso? Um pouquinho de tempo. Tem muita gente tentando escapar. Tem. Vamos lá. Pai, a gente não tá gostando do nosso trabalho. Tem um pouco. Bora, então. Vamos lá. Não quero ficar anotando coisas na papelada, nem dando carimbo. Nada disso. Eu quero descansar. Caramba. Hoje é sexta. Eu quero jogar videogame. Quero ir pra casa. Quero gravar os vídeos pro canal. Vamos vir pra cá, então. Vamos. Pulando. Não tem como vir pra aqui, ó. Olha que chato. Não tem, né? Senão eu desci tudo de uma vez só. Senão a gente ia morrer lá embaixo também, né? Não. Aqui é Roblox, pai. Se a gente não queimou os pés no café quente, não vai morrer de queda. Faz sentido. Faz todo sentido. Então vamos lá. Ui! Saída. Vamos lá da saída. Pode ser um aparelho visível aqui também? É, tem mesmo. É. Ó, estamos no estacionamento, pai. Vamos pegar nos carrinhos, ó. Acho que a gente já tá escapando, hein? É, vamos pegar nos carros. A gente veio de ônibus. Brum, 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 brum. Vamos lá, então. Ih, meu Deus. Ah, não. Tem segurança. Essa cidade tá logo ali, hein, as seguranças. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, onde vocês acham que estão indo? Vocês vão vir com a gente. Não. E se eu não quiser? É. A gente voltou. A gente foi preso. Tá. O que que esse carinha? Ele tá falando? Essa porta aqui tá falando que tá trancada. É, tem um cadeado, ó. Ele tá falando assim que existe uma chave pra abrir essa porta. Meu Deus. Que que é isso, hein, chefe? Ô, quanta grana, hein, chefe? Tá rico. E o salário que é bom nada pra gente, né? É, e o salário tá atrasado. Dois dias de salário atrasado ele não pagou ainda. Um mês, um mês. Você vai pra esquerda ou eu vou pra direita? Tá. Tô indo aqui. Tá. Tá, eu acho que eu achei, pai. Não. Eu caí num ventilador. O que que tem? Ah, esses meninos tão indo tudo ali pra pegar aqui. Ah, achei a chave. Eu faleci. Aê. Ah, pra que ir até ali, né? Vem cá, pai. Quer for? Aham. Vem pro lado que eu fui. Pra esquerda, beleza. Pra mim, a gente vai ter que voltar lá, né? Pra abrir. É, porque foi... Foi. Pra gente poder sair do trabalho. Vamos lá, gente. Tá. Se você trabalha, não faça isso, tá bom? A não ser que seu chefe fique doido. Ah, ele tá falando assim que tem que clicar pra pegar a chave. Isso. Nem precisa ir até ali. Olha, gente. Abriu a porta. Ai, que legal. Abriu a porta. Eu sou livre. Como assim? Isso. Eu tô livre. Sério? Ah, já tô lá fora. O que que é isso, gente? Ah, eu achei que eu não tava conseguindo pegar a chave, mas eu tava com ela na mão já. Ai, tem um cara tentando escapar pelo guindaste. Sério? Ah, tá lá em cima. Olá, gente. Tem um carinho. Já tá chegando aí. Ai, eu morri. Ai, eu morri. Eu morri. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Tamo junto, Ju. Tô aqui com você. Pula aqui esse ferro ferrujado. Isso. E é, conseguimos. Boa. O que que você tá falando? Eles estão ali, peguem eles. Tá certo, chefe. Ok, né? Ju, pode ir. A gente já não pode passar. Ah, nossa. Tá, vamos pra quê agora? Uhul. Ah, caiu. Olha onde estamos. Tá. Não é esse. É do meio. Do meio, do meio. Estamos no esgoto, Ju. Que nojo. Eu vim cheirosa pro trabalho. É o último. O último? É o da esquerda. Beleza. Pra mim é o último. Provavelmente vai ser esse aqui. Não, é. Ô, Ju, olha pra mim. Olha pra mim. Tô com a mão pra frente? Tá, você tá com a chave. Engraçado. É o do meio? Beleza. Aham. E provavelmente vai ser esse aqui, ó. Não é? Não, tá dito. Não é? Acho que é o da esquerda, hein? É esse aqui, ó. O da esquerda. Da esquerda. Vamos ver pra cá, então. Tá, agora estamos aqui no esgoto. Aqui nos canos. Cuidado pra não cair ali, hein. Ai, Spai, vamos sair logo antes que saia alguma coisa desses canos. Sim. Antes que saia... Sujeira. 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 Tem pedras no esgoto? É, aqui tem. Nossa, quase caí. Tem que pular bem na pontinha, essa, hein. Oh, tem. Tem que ir na pontinha e pular na pontinha. Ir na pontinha e pular na pontinha. Vem pra cá. Quase caí. Ah, caí. Eu fiquei fedida. Vai ter que passar uma semana tomando banho agora. Não, um ano, né? Todo dia. Todo dia, três banhos por dia. Sim, tô aqui, Ju. Tô indo aí. Aí. Corre, 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 corre. Corre, gente. Eu já tô fedida, não quero ficar mais, que eu já tô. Quase caiu de novo, hein. Quase? É? Que nojo. Não? Apareceu. Ah, não sei, né? Ah, não. Aí, ó, viu? O pai encostou. Agora ele tá com o pé fedido. Sim. Nossa, gente, tem um crocodilo. Ou um jacaré. Não, cai de novo. Cai de novo. Tem um crocodilo no esgoto. Eu tô vendo papel higiênico aí também. Ah, tem papel higiênico e um crocodilo. Gente, não façam isso. Não, coloquem papel higiênico. Não! Tô fedida! De novo. Eu caí. É, a galera jogou papel higiênico no esgoto. Sei lá, na rua foi pro esgoto, né? Depois dá enchente na cidade. Quando chover, eu morri de novo. Sério, Ju? Cadê você? Não. Eu tô super fedida agora. Ah, mas você já pegou o checkpoint aqui, né? Não. Ah, cadê você? É que eu morri no último. Ah, entendi. Morri bem no último. Tô aqui na frente. Aqui tem uma descida. Espera aí. Ah, tem boias. Tem boias? Uhum. Como assim tem boias? Pra gente descer aqui nesse... A gente vai de boia no esgoto. Ui! Agora sim, a gente vai sujar o bumbum. Tá. Êêêê! Cadê? Aê, conseguiu pegar. Tchau, pai. Obrigada pela boia. Ah, não sei se a galera sabe, mas aqui no Paraná tem um... Nossa, tem um zumbi! Pai, tem um zumbi aqui no esgoto! Sério? Tem. Tô na boia aqui, hein? Ih, eu não tô mais. A minha boia despedaçou. Não, não, não. Eu pulei da boia. Não, a minha boia foi sem mim. Tranquilo, pai. Só com a Samuel. Pode ir. Eu não sei se a galera sabe, aqui no Paraná tem um rio chamado Rio Nundiaquara. Acho que a Ju não conhece também. Não, não conheço. Nossa! Porque a galera faz boia-cross lá. Então é a gente aqui fazendo boia-cross no rio. No esgoto de aquara. Nossa, tem uma escadona ali, Ju. Nossa, vida! Vamos lá, né, pai? Depois a gente vai tomar uns 30 banhos. Né? Lavar os nossos tênis, lavar o meu macacão. Eu acho que eu vou entrar na máquina de lavar roupa. Junto com a roupa. É, vamos lá, pai. Vamos entrar junto. Aí já lava tudo. Já lava a roupa, a pessoa junto. Isso. Vamos lá. Nossa, vida. Escada gigante, não acaba nunca. Tá acabando. Tá acabando já. Aê! Ah! Tá faltando uma arma pra gente, pai. Corre! Corre! Ah! Eu tô rápida! Eu tô rápida, eu tô rápida. Ah, é? É speed? Ah! Não, morri. Não! Ju, tô vivo! Morri. Morri junto com você. Ju, tô vivo morrendo. Ele tá falando pra gente correr. É, já deu pra perceber que a gente tem que correr. Pode deixar. Pode deixar que a gente vai correr. Ah, tem que passar aqui no speed. Ah, não passei. Mas por que na cidade tem uma rua levantada? Me explica. Eu acho que teve um terremoto, alguma coisa assim. Ou o chefe fez isso. É, deve ser coisa do chefe também. Nossa! Ele tá destruindo a cidade pra gente poder trabalhar. Nossa, quase morri. Consegui! Consegui! Uma amarela a gente tá pulando numa casa? Não, sério? Ah, sério. Ah, porque eu não consigo! É sempre no mesmo lugar que eu tô morrendo. Calma. Vamos lá. Aqui. Vai, corre. Aqui. Uh, essa foi por pouco. Consegui! Não! Conseguiu ou não? Eu consegui, porém eu morri. Entendi. Tá. Consegui. Vai, pai, a gente... Nossa! Consegui! Por que a gente não tava correndo assim no trabalho? Consegui! Consegui! Não! Pai, eu dei uma enganada no jogo. Por quê? Eu pisei no chão. E ele não diz que eu pisei no chão, entendi. Você passou bem na frente de onde eu morri. Sério? Uhum. Calma, gente. Cadê o checkpoint? Aham! Polícia! Viu? Morreu! Morreu! Eu consegui passar. Morreu? Ah, morreu. Nossa. Pai, eu chamei aqui a polícia. Aí a polícia tá toda assim, ó. É, levante suas mãos. Aí tá todo mundo... Não! Dá pra pular nesse treco verde aqui? É pra pular. Não. Ah, não acredito, Ju. Morreu? Aham, tava ali já, no treco verde. Mas acho que agora eu vou conseguir, hein. Ah, depois que você consegue uma vez, você consegue sempre. Tá, vamos lá. Pulou. Vamos ver aqui, pular. Pulando, pulando. Assim. Aqui. Tá conseguindo, pai? Tô. Tô no treco verde. Não! Só chegou meus restos mortais ali no próximo obstáculo. Calma aí. Tá, concentra. Vamos lá. Tem que vir aqui na lata de lixo. Vai vir aqui. Pulando. Não! Gente do céu. Vamos lá. Calma. Pula. Pula. Ai. Vai, pai, que você consegue. Eu acredito em você e os inscritos também. Aí. Bora. Aqui. Vamos lá. Tá. Ah! É o último. Ai, que susto. Eu não ia conseguir. Você tá chegando no fim, Ju? Tô. Eu tô subindo num prédio. Tá. A gente vai de helicóptero. A polícia tá me levando. Sério? É. Como assim? Ah, a polícia tá ajudando. Legal. Nossa, o cara falou pra eu pular. Tá bom. Uhul! Yeah! Aê, consegui. Ó, tem uma praia. Que massa. Vamos ver aqui. Essa aqui. Tcharam! Conseguimos. Yeah, pai. Escapei. E agora eu tô jogando bateria. Taná, 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 taná. Tá jogando bateria? Eu tô. Ó, tem piscina e tudo. Mas só ficando por aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like ali, se for, 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 se for. E até para o próximo vídeo. Tchau! Valeu, galera! Tchau, tchau!